Oi gente, compartilhar com vocês que hoje eu preparei uma playlist, né, para o jogo do Brasil de hoje, né, bem variada, né, gente? Então, tem um canal muito interessante, muito inteligente também, que é Food Paródias, que eles fazem músicas através de jogos, né, seja do Brasil, seja de outros times, e é muito engraçado, né, gente? Então, eu resolvi pegar algumas para estar curtindo hoje dos jogos que já foram, né, que teve o gol do Pombo, teve o gol do Casemiro, né, Então, são essas as músicas, né, tem a paródia do Pombo, né, que é aquela lá, né, Pombo, e de Pombo, que é a... É, eu acho muito engraçado, né, porque fala na arena de Pombo, para o Richarlison, né, gente? Foi o primeiro jogo do Brasil, porque ele foi, né, o destaque com certeza, então fizeram uma paródia para ele, né? E daí teve também a do Casemiro, que deu trabalho à Suíça lá, né, que daí fala mais ou menos assim, né, Eu quase me estressei, senti falta do Ney Por quê? Porque o Brasil foi duro de vencer para a Suíça, né, gente? Então, essa música encaixou certinho, que é a paródia do Barões da Pisadinha. Daí, eu vou curtir também esse Sky for the Stars, que da última vez eu esqueci de curtir, né, gente? Que é a do Coldplay, que toca lá nos estádios. Daí, também tem o Waka Waka, do Zeca Pagodinho, que eu acho bastante interessante também de estar curtindo, né? E também tem aquela lá do SBT, né? Vai lá, Brasil, que hora é essa? Esse ano eu vou querer o Hexa, né? Daí, também tem, né, gente, a do... Uma também que é muito boa, né, gente? Que é aquela lá... Que era da Copa do Mundo na França, de 1998. Eu amei essa música, eu vou curtir ela. Tem a do Rick Martz também, né? E também tem a do 7 a 1, que fizeram paródia também, com aquela lá do... Aquela música do Mamona, subiu sim, subiu sim, sabe? Fala, né? Em questão do inesquecível 7 a 1. Né, gente? Então, essas as musiquinhas que eu vou estar curtindo pra vocês, para o jogo de hoje, Brasil e Camarões. E é isso.